O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Tido neste episódio, agacha-te para ver se é cara ou coroa e vamos ver uma comédia romântica. Antes de mais, gostaria de vos dizer que foi batido o recorde de agachamentos. Quantos? O meu recorde pessoal é para aí três. Mas, houve um senhor americano, no estado do Illinois, que esteve 24 horas a fazer agachamentos. Meu Deus, o estado em que não ficaram aquelas pernas e aqueles abdominais. 24 horas... E aquele rabo? De agachamentos. E o rabo. Horrível. Ele fez isto para angariar dinheiro por uma associação de caridade, uma organização que encontra emprego para adultos com deficiência. Isso é uma missão muito louvável. Tony Piraino. É o nome dele. Piraino. É só me inventava. Tony Piraino. Tony Piraino. Ele meteu na cabeça que ia bater... O gato vê esse nome e diz não. Ele meteu na cabeça que ia bater o recorde anterior de 25 mil agachamentos em 24 horas. E conseguiu. Conseguiu até superar o objetivo a que ele se tinha proposto, que era de 26 mil agachamentos. E então ele fez 26 mil e 100 agachamentos. Começou às 5 da manhã da passada quinta-feira. Acabou às 5 da manhã de sexta. A cada 22 agachamentos, ele parava 30 segundos. Era isto. Manifestamente pouco para xixi e cocó. Muito pouco. Mas ele devia ser ágil em tudo. Até mesmo nisso, não é? Devia ter um penico ali ao pé. Está feito. Bravo. Incrível. Ou se calhar tinha uma fralda. 26 mil e 100. Grande Tony Piraino. E quando virem o vídeo, a velocidade é que ele se dá para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Inacreditável. É precisá-lo de uma preparação para isso. Inacreditável. E agora? Revelação bombástica. Sabem quando tiramos moeda ao ar e achamos que há 50% de possibilidade de ser cara ou croa? Pois bem, não há. Não há 50%. Não. Um grupo de investigadores de Amsterdão levou a cabo... Já. É claro. De onde é que isso vem? Amsterdão. Pronto. Man, man. Pronto. Sabes que no caro croa aquilo não é bem assim. Este grupo de investigadores levou a cabo 350.757 lançamentos de moeda ao ar. Em Amsterdão. Que emprego espetacular. E concluíram que há mais probabilidades de uma moeda cair com o lado que estava para cima quando foi atirada do que com o outro lado. 48 pessoas estiveram envolvidas nesta investigação. 48 pessoas que usaram 46 moedas das mais variadas zonas do mundo para perceber se todas as moedas se comportavam da mesma maneira. E sim. Ou seja, se lançam uma moeda com a cara para cima, ela terá mais probabilidades de cair com a cara para cima. Se a lançam com a croa para cima, terá mais probabilidades de cair com a croa para cima. Eu estava a achar este estudo super interessante quando o estava a ler pela primeira vez, até a notícia me ter revelado exatamente quais são as probabilidades. Então se não é 50%, quanto é? Malta. Diz aqui que é 50,8. 50,8. Portanto, sinto que tudo isto foi tempo perdido. Não apenas o estudo deles. 50,8. O tempo que eu gastei a ler a notícia, o tempo que gastei a contá-la aqui, o tempo que vocês e os nossos ouvintes gastaram a ouvir-me. Tudo isto não faz sentido nenhum. Mas eu não podia estar sozinho nisto. Portanto, arrastei-vos todos para a minha perda de tempo. Obrigado por virem comigo. Já agora que queres lançar? Não sei. Mas tens arte de quem lança bem moedas ao ar? Eu não tenho moedas. Não tenho moedas. Já não há moedas? Então lança o cartão. Pode ser com cartão. Bom, as primeiras impressões são sempre importantes no mundo dos encontros românticos, mas há malta que não reflete sobre isto. É claro que também há quem seja só primeiras impressões e depois não há mais nada para lá disso. Mas é óbvio que uma pessoa convém provocar uma boa primeira impressão. O que sempre foi um problema para mim, com os meus problemas de autoestima, porque eu achava sempre que ao nível da primeira impressão não havia nada que salvasse isto. O meu objetivo era conseguir chegar à segunda impressão. Também conhecida como a impressão Posso não ser um galã, mas por dentro, ui, sou encandador. A questão é que há galãs sem jeito nenhum. Veja-se esta história fascinante que uma jovem desabafou no Reddit. Ela diz que conheceu um rapaz num bar, acho que isto foi na América, e ela achou, olha, sim senhor. Fizeram ali um clique. A coisa bateu certo, conversaram e diz ela, ele propôs que no dia seguinte tivessem um date de pequeno almoço. O que é espirituoso, não é? Geralmente marcam-se jantares. Este tipo sugeriu um bom pequeno almoço. Acho original. Mas a originalidade não durou muito, porque mais tarde ele disse-lhe, olha, o que eu gostava mesmo era que viesse lá à casa jantar e víamos uma comédia romântica, porque eu adoro comédias românticas. Neste ponto é preciso dizer o seguinte, eu digo sem qualquer problema que eu gosto de comédias românticas, têm a de ser bem feitas. Mas admito que alguns homens dirão que apreciam comédias românticas para cativar o coração de uma mulher, porque se calhar o que eles querem ver na verdade é o Rambo, mãe! Bom, ela adorou esta ideia, embora isto seja algo estranho. O primeiro date na casa dele, não era melhor o plano de pequeno almoço primeiro? O que é certo é que ela disse não apenas que ia, como disse que lhe ia mostrar a comédia romântica favorita dela, que ele não tinha visto. A história não revela qual era, como pena minha, porque eu gosto de saber os detalhes. No dia seguinte, ela está a bater-lhe à porta e a partir do momento em que ele abre a porta, quaisquer primeiras impressões vão pelo cano. Diz ela, quando entrei na casa dele, reparei que havia uma pilha já alta de pratos sujos. Ui! E ele estava a usar uma t-shirt de largueirona e uns calções de basquete. Oi, cavalheiro com estilo. É alguém que sabe agradar uma mulher. E ele diz-lhe, olha, propunha que víssemos o filme no meu quarto. Depois de lavar a loiça. Porque, muito sinceramente, o único sítio onde há espaço para nos sentarmos nesta casa é a minha cama. Então se isso não é uma pessoa para o resto da vida? Que romântico. He's a keeper! Que cavalheiro. Que certeza que ele cheirava mal. Eu acho que, sei lá, ela devia ter ido embora neste ponto. Claro. Porque isto a partir daqui é um crescendo, ou melhor, é um decrescendo. Porque isto vai muito fundo, vai lá muito ao fundo, vai baixo. Ah, esta está o início? É. Ah, boa. Diz ela, lentamente, enquanto víamos o filme, ele começou a aninhar-se do lado a mim. Odiei, porque mal o conheço, e ainda por cima, a casa dele é uma porcilga. A senhora saia, saia, enquanto é tempo. Porquê que ela entrou? A dada altura, diz ela, e creio que isto selou o destino da não-relação entre eles, embora ela já tivesse material suficiente desde que entrou naquela casa para que esse destino ficasse seladinho há boa tempo. A dada altura, ele levanta-se para ir à casa de banho do quarto, que era uma suíte, e, ela põe isto em data grande, ele faz xixi com a porta da casa de banho aberta. Diz ela, foi a minha deixa para... Para quê? O que é que vai fazer? Acha que aconteceu assim? Ira embora? Não. Ela diz que foi a minha deixa para sair da cama e sentar-me no chão para assistir ao resto do filme. Pai, ela estava... Mas, cara, o filme era muito bom. Para assistir ao resto do filme. Saia daí, anda por cima. Ela já tinha visto o filme. Já tinha visto o filme? Ela diz que lhe disse neste ponto, olha, depois do filme acabar eu vou-me embora, ok? Ele disse-lhe, posso ver-te amanhã à noite? Ela respondeu, amanhã à noite não posso que já tenho planos. Pai, eu acho que isto é conversa demais com um sujeito que recebe uma senhora em casa com lança suja e urina de porta aberta. Saia daí, por Deus, saia daí. Diz ela, quando eu me preparava para sair, ele tentou dar-me um abraço mas eu afastei-me. Disse, boa noite, e saí. E ela diz, quando estava a caminho de casa recebeu uma mensagem de texto dele. A mensagem dizia, parecias meio desconfortável quando saíste. Não! Está tudo bem. Eu acho que este indivíduo nunca teve uma namorada na vida e aparentemente também não aprendeu nada com as comédias românticas de que alegadamente é tão fã. E ela respondeu, desculpa, acho que se perdeu a faísca da outra noite no bar. A mensagem que ele lhe manda a seguir confirma que ela devia ter voltado para trás assim que viu os pratos sujos. Ele respondeu-lhe dizendo, bem, se não estivesse a ir para a cama com metade da cidade talvez não tivesse perdido a faísca. Oi? Que é a grande besta. E ela diz que ainda lhe respondeu, sim senhor, que cavalheiro. O que acho sinceramente que é transcender aí muito o tempo que este indivíduo merecia que se gastasse com ele. Mas antes que este há tempo a investigar as probabilidades de sair cara ao coroa. Para concluir que afinal há 50,8%. Há 50,8%. Sair a fase que está para cima. É dar entre um estudo todo. Ah, sim senhor. Diz-se todo o senhor. Diz-se e faz-se um título de notícia a dizer, afinal não é 50%. Afinal há mais probabilidades de sair a parte que está virada para cima. Mas eu ainda estou a pensar no porco. Também eu. Não consigo sair daí. Esquece a moeda, estou no porco. Estou no porco. Sabe o que era lindo nessa história? Ela batia à porta e não era o tipo do bar. Só que já tinha sido na noite e tal e era um porco. Ela não percebia que não era ele. O porco. E o porco. Olha a minha gira. Pode ser no quarto e ela está bem. Tem que ir ali fazer um xixi. O homem que rodeou o cão. Mas qual foi a isca, menina? A gente nunca se viu na vida. Foi uma oferta sem a Ativisa, modelo que este ano celebra de 40 anos e foi também uma oferta FNAC onde encontra mais de 6 milhões de livros e o aconselhamento dos melhores livrais. E atenção que ela não foi à casa e do banho. Era a porta errada e estava um porco que nunca viu uma mulher na vida e estava chegando e ela trouxe um filme e ele, ok, mas só podemos vê-lo na minha cama que realmente o resto está tudo cheio de esterco. E ela, está bem. Parece diferente com a luz. E o pobre coitado do bar ali, bonitíssimo. Sim, sim, à espera, à espera em casa. Na porta ao lado. Com uma lágrima. Então ela não vem? E está agora a ouvir o programa. Ele veio pelo ralo da porta e ia pensar Oh, meu Deus, ela ficou com o porco. Ela optou pelo porco.